Quando você me deixou Renéu por você eu me lembro Que em frente a sua casa Quem é um poste Você gostava de um tal De Renato Russo E eu de choque Você gostava de um tal De Renato Russo E eu de choque Quando você me deixou Eu me lembro Eu já vinha sentindo um peso Uma coisa ruim na cabeça Eu me lembro E aquela visão do Ricardo Em seu quarto buliu meu juiz Eu me lembro Que em frente a sua casa Quem é um poste Você gostava de um tal De Renato Russo E eu de choque Você gostava de um tal De Renato Russo E eu de choque Será Só a imaginação Será Que vamos conseguir vencer Empatar ou perder Quando você me deixou Eu me lembro Eu já vinha sentindo um peso Eu já vinha sentindo um peso Eu já vinha sentindo um peso Obrigado.